Estamos aqui no Portal da Graciosa, no Paraná Estava passando ali na BR Resolvi parar aqui pra fazer o pedal e reconhecer Aproveitar e pregar o adesivinho aqui, né? Marconi Ribeiro Esportes Pode ser aqui, ó E o Rafinha vai pregar o do Respiro Bike Aê Rafinha! Bom demais! Agora vamos descer a serra e depois subir Continuar a viagem Bora! Conhecer a Graciosa da melhor forma Pedalando Com o apoio da família Eita estrada bonita Aqui é a entrada da Serra da Graciosa Tráfego constante de ciclistas Aqui é o verdadeiro Portal da Graciosa E pelo que me falaram ali Ele agora começa a estradinha de paralelo Aquelas pedrinhas Vai começar o trechinho Bonito e gostoso Bonito e gostoso Olha só que bacana Estrada da Graciosa Sempre tive vontade de conhecer aqui Chegou o dia Ah, e aqui é a entradinha Estrada da Graciosa Trecho original, ó Caminhos Históricos da Serra Agora começou a Graciosa Agora começou a Graciosa mesmo Olha só que bacana A florzinha está aí, ó É bonita demais, ó Que lugar lindo Olha o chalézinho ali Esse é que é o aluguel Imagina se hospedar ali Que charme Caramba, vou parar aqui Olha essa árvore Olha essa árvore Tanto que está bonita Vou fazer um vídeozinho dela Olha aí O apoio está aí, ó Firme e forte Olha lá a árvore Que eu queria filmar A família também está conhecendo a Graciosa Só que de carro Enquanto eu vou na base A natureza aqui não é bela, não É exuberante Como dá vontade De estar nesses lugares Legais, assim, bonitos Pra galera que a gente gosta, né Hoje eu estou com a família Mas Com certeza eu voltarei aqui Fazer um pedal com os amigos também Com os alunos E um dia vim pedalar com a esposa E a família também Os filhos Eles curtem muito Fazer a programação certinha Hoje foi tudo meio de Supetão Nem estava na programação Esse pedal Passamos ali na estrada E resolvemos parar pra fazer Olha que silêncio Saímos na estrada Novamente Graciosa Mata Atlântica Extensão 49 km Elevação 839 metros Bora Descer E aí E aí Beleza O cara está subindo Daqui a pouco eu vou subir Essa serra E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Passei de trem e o pessoal almoça ali, mas me falaram que tem um outro bem ali, então vamos lá! Arrumamos um restaurante Vira Rio, olha! Olha que chique esse lugar! Nossa! Vou curtir! Meu querido, esse aqui é o pirão do barreado. É o barreado próprio, tá em mandioca já, no caso ele tá misturado já. Esse aqui é o barreado puro, sem a farinha de mandioca, ele em cal. O que é o barreado? O barreado em si é uma carne bovina, né? Vai dividir essas partes, paleta, maminha, ali são essas partes. O temperador fala o que são, é cominho, louro, bacon, sal, cebolealho, né? Aí ele vai cozinhar por cerca de 6 a 12 horas, né? Daí é servida dessa forma mesmo. Coloca o pirãozinho. A forma tradicional de comer é com a banana, né? Você corta a banana, ele em fatias, como você tá explicando aqui também, ó. Ah, entendi. Essa é a forma tradicional de comer. Você come o pirãozinho junto ali com a banana, né? Mas vai de gosto pra gosto. Então pica a banana aqui, né? Exatamente. Mas, ultimamente, você come assim. Mas vai de gosto pra gosto. Tem gente que adiciona um arroz junto, uma pimenta. Essa é a parte da região daí. Bacana. Obrigado, viu? Seguindo as orientações e a recomendação, né? Colocar a bananinha aqui. Pra ficar tradicional mesmo. Já não gosto de banana quase nada, né? Não? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não. Não é? Ele... Seja comно. a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.